E agora, Celso Venise. O homem do tempo. Olá amiga, olá amigo. Dia de calor, hein? Temperaturas subindo no estado de São Paulo. Hoje, 32 graus no litoral, na capital também. E no interior, já beira os 40 graus lá no norte, nordeste e oeste do estado de São Paulo. Tempo de instabilidade só à tarde, isolada aquela que, como ontem, alguns vêm, outros não. Próprias do calorão que vai fazer hoje e amanhã. Uma área de instabilidade se forma sobre o estado entre amanhã e depois. Podem determinar chuvas e trovoadas com maior facilidade e temporais também entre a tarde e a noite. Por enquanto, é calor e proteção para a pele, porque o sol vai estar lá em cima e aquecendo e queimando para valer. Um abraço a todos. O homem do tempo.